O irmão está trabalhando aqui. Feliz Natal, senhor. E aí? Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Para você também. 2024. O que o senhor espera para o ano que vem, 2024? Que melhore, né? Que seja melhor do que esse ano, né? Que o comércio vem a mandar uma melhorada. É o Brasil, né? O rumo do Brasil, né? É, sim. Muito dinheiro no bolso, muita saúde, família, em paz. Graças a Deus, né? Qual o teu nome? José Ayrton. Irmão José Ayrton. Obrigado. Fica com Deus. Felicidades. Felicidades. Até mais. Obrigado. Feliz 2024. Pra você também, pra vocês, seus espectadores. Obrigado. Fica com Deus. Tchau.